Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal, Doce Realidade. Obrigado a todos que estão participando, que estão chegando. E vamos começar mais uma live especial no nosso canal, né? Está compartilhando nos grupos do WhatsApp. Pessoa chegando, vamos lá. Antônio da Silva, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do nosso canal, o canal Doce Realidade. Obrigado pelo carinho, pela participação. Nos abençoe grandemente a sua vida. Todos que estão chegando, obrigado pela participação. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal, Doce Realidade. Obrigado. 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 Deixe-me ver aqui. Nossos banners... Os comentários... colar na tela, né? as pessoas e vamos lá deu 5 e 1 dessa tarde de quarta-feira dia 8 de fevereiro de 2023 e vamos lá vou tirar aqui nossa live deixa eu só rapidinho ver o negócio e vamos lá bom, Antônio da Silva o nosso chat ok vou aguardar o pessoal entrar compartilhando a live, né? com vocês que estão chegando e e Boa tarde, Luque do Leandro Mali, do canal Leandro Mali, YouTube Sem Mistérios. Seja muito bem-vindo, meu querido, mais uma live aqui do nosso canal, Doce de Realidade. Obrigado pela participação. Grato pela sua presença, meu querido. Vou compartilhar com o pessoal de fazer uma receitinha fácil de venda, facinho, uma tortinha, um mousse de limão no copo. Todo mundo está no copo, não precisa de habilidade nenhuma. Tudo misturado, batido, face aos ingredientes. Uma receita muito gostosa para você fazer para a sua casa, você pode fazer uma versão maior também e pode comercializar também. Está muito gostoso. Minha querida Lúcia Mucotaca, uma ótima tarde para você, minha querida. Seja muito bem-vinda. Nossa live do Doce de Realidade, obrigado pelo carinho, pela presença, pela sua participação. Sempre é ilustre em nosso canal. Eu sou muito grato à participação de todos vocês. Obrigado de coração. Temos a Lúcia, a Leandro, temos o Antony, da Silva também está aí. Estava acima. Nos comentários aí do chat. O Leandro. Eu gosto de limão, né? Limão é uma das frutas que mais combina nos doces, né? Pode fazer um mousse, uma torta, que seja um pudim, ele fica bem gostoso, né? Tem erro. Super gostoso, né? O Samu Cotaca, like, dados, obrigado, Lúcia. Deus abençoe. Eu nem percebi, Leandro. Nem percebi. Eu nem percebi. Você vê que não tem... É ótimo. Só que essa é uma versão feita nos potinhos. É uma massinha, né? De biscoito com mousse de limão. É só aquele doce fácil. Quer vender um doce que agrada as pessoas. Ele não é caro. Você consegue vender um preço mais em ponto. Aí também é gostoso. É esse de hoje. E é fácil também de fazer. Uma coisa que eu acho que super conta também é ser fácil o preparo. som e imagem está bom para vocês? Vou dar uma limpadinha para o meu... Estou achando embassado no meu celular. contGO velho. E beleza. E beleza. E beleza? E beleza. E o quê? ah, então tá bom é que às vezes pra mim fica tremido no outro celular, não sei se é a internet ou algo do tipo, sabe que às vezes se não, opa, deixa eu subir um pouco aqui, ajustar melhor, ficar mais retinho assim, tá legal então às vezes a internet pode ser também então, mas pra você se tá parecendo bom, então tudo bem pra mim também, na transmissão que eu estou me me vendo é, parece pra mim, tá bem limpo né ó, sonho mais obrigado viu então, dizem Lúcia, eu escutei um outro, diz que não pode ser todas as pessoas gostou, escreveu só o Leandro e se escreveu o chat todo todo mundo chat em caixa alta que que prejudica se for uma pessoa ou outra, não se for o chat todo, sim né eu não sei é muito complexo esse negócio de YouTube gente, eu cada hora é uma coisa é tem a questão dos emojis né que pode ou não pode eu já coloquei quatro emojis na vez de três não tem problema acho que depende do contexto que você usa emoji eu acho que dá se for muitos vamos pôr palminhas colocar uma, duas, três, quatro cinco, dez do mesmo acho que não pode mas se você mexer com as palavras os emojis eu acho que não tem nenhum problema na minha visão né eu sei que uma coisa que dá punição no YouTube mesmo que eu sei é usar conteúdo de terceira Rita, coitada ela tentou arrumar os videozinhos das frutas mas infelizmente dá um probleminha tanto que eu fico de olho até no que eu tô fazendo pra não copiar sabe não fica nada igual né bem complexo né e você Leandro já foi no Portugal? não 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 eu tô finalizando o meu vídeo de hoje já já tá ótimo querido pode ir lá é então Lúcia mas eu acho que só for uma pessoa não tem problema eu acho que o que chama atenção é quando é todo mundo quando todo mundo escreve né na caixa alta acho que assim não tem nenhum problema não entendeu olha Leandro beleza Leandro querido vai finalizar seus trabalhos eu vou compartilhar no Face vamos lá vamos lá as lives às 7 horas é melhor só que pra mim tá tão corrido que eu não tô fazendo live tarde gente tenho dormido mais cedo também né bem cedo olha então as lives eu tenho que ser cedo também e hoje também vai ser rapidinho porque lembro ela sumiu aliás né Lúcia o André Polizelli ele não tá entrando na minha live porque ele chega um pouquinho tarde do serviço né eu falo com ele no WhatsApp né e aí acaba que acaba que ele não consegue entrar entendeu aí temos que paciência né não dá pra todo mundo chegar 5 da tarde um horário boa tarde Lília tudo ótimo graças a Deus e com você Lília também a pessoa sempre olha Lília você não perde live né chegou na hora então eu tô olhando o celular olhando pra vocês olhando pra tela né é eu vou deixar dar umas 5 e 20 aí eu começo a recitar Laura e Brito minha querida ótima tarde pra vocês seja bem vinda Laura e Brito Laura e Brito que é patrimônio histórico do canal Dócio Cesta Alegrecia Laura e Brito é celebridade né Laura e Brito de Marabá Pará é isso vamos ver se eu lembro da cidade é Marabá Pará vamos ver se eu lembro da cidade da Laura e Brito né Laura e Brito ah não errei Ananindeua eu errei não sei Lilian não faço ideia tem que perguntar perguntar pra Lúcia meu amigo do Japão é de I Irituia Pará Irituia Pará ah eu não conheço não Lilian é que o André Polizelli chega tarde em casa então pra ele a minha live de 5 horas é ruim eu acho que só dá pra ele à noite e ele assiste mais pela televisão é tão tensado que ele nem digita no chat ele joga na TV já mostrou pra mim Aí dificilmente ele entra cedo. Ah, eu acho que não. Deixa eu compartilhar a live com a Maria Otília. Olha, eu mando o link para todo mundo, é que não dá tempo mesmo, o horário, né? Acho que a Mariana Cristina Mussol também não chegou a esse horário. Ela deve trabalhar no período da tarde. Entendeu? Aí não tem como. Olha aí quem chegou. Esse aí é famoso demais. Esse aí é o homem do dinheiro, PR, consultoria. Muito boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo a mais uma live do canal Doce Realidade, como você está. Conta aí para a gente. E os dólares? Eu ia ficar deuda comigo. Lilia. Seja bem-vindo para a tarde. Eu só... Eu só... Olha aí, aqui. Olha, peraí, gostei. É tarde, Lauri, Lúcia e todos. Estou quebrado. Você que está bem fazendo doces deliciosos. É, não, está devagar, meu querido. Está devagar. Está devagar os doces. Vai ser bom para mim agora por causa da Páscoa, né? Melhora um pouco. Ó, a confeitaria é melhor de março em diante. Janeiro e fevereiro é muito fraco. Ó, janeiro o pessoal está endividado. Fevereiro o pessoal só pensa e coloca na vó. Aí as pessoas começam a lembrar de doce. Março, abril, que tem a Páscoa. Aí, sim, entendeu? O pessoal começa a lembrar da confeitaria. É, mas antes é difícil. Nossa, é muito difícil. Você já viu, né? A minha mãe faz aniversário no dia 19, domingo que vem. Não esse, o outro. Ela faz aniversário, minha mãe. Ela faz um bolinho. Que sábado faça outro. Porque ela não gosta de aparecer na live. Senão ela vai fazer ao vivo. É. Janeiro é dívida, fevereiro faz dívida. Aí, ô... Tá não. Tá não, Antônio. Antônio, você fica no comecinho da live e depois você some, né? Você some. Porque a gente tem que ficar no chat aí pra ajudar. Ó, Lúcia, já tem os ingredientes daquele bolinho de maionese. De polvilho com maionese, ó. Só falta fazer. Aí, depois você me fala desse bolinho aí, ó, Lúcia. Que bolinho é esse que eu não tô sabendo. Depois dela vai ver se eu dou uma assistida com o vídeo da Lúcia. Eu faço tempo que eu não assisto. Hoje ainda. Aí, o tempo que eu vou fazer outras receitas pro canal também. Tô gravando vídeo, né? Hoje sai vídeo, gente, no canal. Eu faço vídeo de oito horas. Então, assim, eu não deixo de fazer vídeo pro canal. Não estou deixando de fazer vídeo, né? Pra ter conteúdo. Pra ficar sempre só a live, né? E as lives das segundas e quartas. Que teremos agora. Tá bom? Às dezessete, tá? É assim, gente. Eu mudo de horário toda hora. Eu não tenho... Eu não tenho programação fixa. Então, é assim mesmo. Vocês vão ver minha live em vários horários. Aí, eu vou me adaptando de acordo com a minha realidade também, né? Sexta-feira mesmo, pra mim, sem chance. Minha querida... Ah, não acredito. Muitíssimo boa tarde, minha querida Paris Cake Designer. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe o engrenhecimento de sua vida. Obrigado aí. Gente, pra quem não conhece a Paris Cake Designer, Ela é uma confeiteira do YouTube, né? Um canal... Um canal grande já. Né? Um canal, assim... Ela trabalha com bolos artísticos, ensina sobremesas, receitas maravilhosas. Que, aliás, eu não consegui mais na sua live, Paris Cake Designer. Eu vou ver se eu consigo dar um pulinho. Essa semana, você está fazendo live? Gente, ela tem um canal de 913 mil inscritos. Quem não conhece, vai lá conhecer depois vocês. Ela também faz lives, né? Ela faz cursos, né? Ela dá cursos de várias coisas. Aí, agora está tendo cursos gratuitos de tortas salgadas. Né? Obrigado, Paris. Meu canal é Simpli e você está sempre me assistindo. Que Deus abençoe. Eu ainda preciso pegar uma receita sua pra me fazer. As suas receitas são maravilhosas. E eu sempre fico muito feliz. Eu vou dar uma maratonada no seu canal. Pra me fazer um bolo bem bonito aqui. Se você permitir, eu te marcar também, se puder. Tá bom? Fico feliz aí pela sua presença. Você estará em São Paulo algum tempo? Eu não consegui ir. Quando você veio de São Paulo, como eu trabalho fora, né? Ficou difícil eu me encaixar, sabe? Os seus vídeos são maravilhosos. Nossa, logo, logo, você vai estar chegando a um milhão. Eu torço logo, você chega a um milhão de inscritos, né? Vem a nova placa. Já foi, né, Lúcia? Até o canal grande, você viu? Rumo a um milhão de inscritos. Da área da... Sem problemas, pode fazer sim. Estarei na Maracates agora em abril. Abril? É em São Paulo? É uma data que eu não tenho como ir. É obra de arte, né, Lúcia? Ela dá cursos pelo Brasil afora, sabia? Eu fico muito feliz, né? De ver que o Docialidade trouxe um grande canal aí. Um canal maravilhoso, né? Eu preciso profissionalizar o meu canal, sabe, Paris? Eu não tenho, assim, um espaço ainda. Eu não consegui fazer o meu espaço de confeitaria, né? Mas, em breve, eu ia fazer, mas eu também simples hoje. Uma tortinha de limão no qual. Ou se eu trago bolos também, confeitados ao vivo. Porque eu só gosto muito de bolo, né? Geralmente minhas lives de bolo, elas são mais cheias. Mas tá devagar também. Agora, fevereiro. Fevereiro, eu não sei se você concorda. Se você estiver na live, não sei. Fevereiro é um mês fraco, né? Uma confeitaria, né? A Lúcia, numa festa provinha beligiana oriental, eu fiz uma vez. E já quero fazer novamente. Uma delícia, que legal. Boa tarde, Mônica Herzog. Vida na Suíça. Uma querida, gente. Vida na Suíça é o canal no YouTube que ela mostra a Suíça. Aliás, uma edição impecável. Parece que é esse canal de um milhão de inscritos pra cima, sabe? Ela faz uma edição bonita, uma boa apresentação. Maravilhoso. A Lúcia... Não. A Mônica Herzog é maravilhosa. Não tem palavras pra escrever. Né? Então, gente, eu sei que vinte, eu vou começar recém. Tá bom? Bom, eu vou passar os ingredientes pra vocês. São ingredientes fáceis, tá? É uma tortinha de limão no copo, de mousse de limão. Seu chate de limão, só a base de biscoito com mousse. Pode fazer travessa grande também. Tá bom? Então, você... Imagina, desabem isso aí você, né, querida? Então... Amém. Muito obrigado. Um forte abraço. Obrigado pela sua determinação e por você estar aqui, minha live, viu? Eu me serei ricamente. E eu vou me esforçar esse ano pra fazer o meu melhor e chegar no rumo aí, né? Eu não estou conseguindo ainda focar 100% na confeitaria. Eu trabalho fora, né? Então, acaba que eu não consigo... Mas eu espero ainda... Creio que eu vou realizar o meu sonho. Né? Quem sabe onde está aí pelo Brasil? O meu grito sempre está pelo Brasil ensinando doce, sabe? Vai ser muito gostoso, viu? Pessoas diferentes, né? Quem sabe eu chego lá. Bom, vamos lá. Então, vamos com a receita, né? Eu vou colocar essas aqui. Gente, a receita é muito fácil. Eu vou usar o processadorzinho de mão que eu tenho da tatuai, aquele que é maravilhoso, gente. Qualidade muito boa, né? Vou triturar biscoito, tá? Eu tenho 300 gramas de biscoito maisena, tá? Biscoito maisena que eu vou triturar. Eu vou colocar nesse processadorzinho aqui, ó. Tá? Eu vou fazer uma farinha de biscoito. Ah, essa farinha de biscoito, ela é fácil, né? Porque é segredo, só você usa a farinha, fazer essa farinha, tá? Aí, conforme o pessoal for chegando, eu vou explicando. Então, aqui eu tenho um pacote e meio de biscoito maisena, tá? Eu vou fazer a farinha de biscoito, tá? Uma farinha de biscoito com um pacote e meio de biscoito maisena, tá? Ou, se você quiser pesar, são 300 gramas de biscoito maisena. Pode usar biscoito de leite, pode usar também o biscoito maria, tá? Todos dão super certo. Tem segredo, tá? Aí é só você triturar ele. Ah, eu vou triturar assim, porque eu acho que é mais prático que o tritador. O tritador fica muito no fundo, sabe? É, acaba que não fica legal, não. Bom, eu vou triturar aqui. Vou dar uma farinha bem fininha assim, ó. Como vocês podem ver, tá? Eu vou fazer essa farinha. Ele é pequenininho, né, gente? Então, eu vou ter que colocar de pouco em pouco, tá? Eu não quis também pegar um processador grande, porque, vocês sabem, né, gente? Sujar a louça. Tem processador, mas... Como vocês sabem, né? Às vezes é bom ser prático, né? Pronto. Bem legal, né? Gente, esse negocinho é bem caro, mas você... Tem mais de um ano que a gente já tem ele. E eu vou fazer até cenoura ele tritura, viu? O teu pó é uma marca que não é barato. O produto é muito caro. Mas a qualidade, gente, é... Não questionar, né? Olha só pra você. Até cenoura, você pôr aqui, moia. Fica moidinha. Fica um pó. Maravilhoso. Então, você acaba que super... vale a pena, né? Ó, vou tirar ela. A gente, até segura assim também, ó. A gente, é muito prática. Muito prática, né? Quase terminando. Ó, Lilian. Boa tarde, Cantinho Renovo Vlogs. E mais. Seja bem-vinda. De qual cidade você fala, minha querida? E como você conheceu meu canal? Conta aí pra gente de qual cidade você fala e como você conheceu meu canal do YouTube, Doce Realidade? Eu sempre faço lives de receitas ao vivo, tá? Eu ensino receitas ao vivo aqui na plataforma do YouTube, tá? Cruz de Almas Bahia. Seja bem-vinda. Muito obrigado aí pela sua participação, viu? Sua presença, né? Grato aí pela sua lúcida presença em nossa live aqui do nosso Doce Realidade, né? Se você gosta de doce, você faz doce pra vender, confeitaria, você faz receitas, como que é? Conte aí pra gente. E como você conheceu o nosso canal? Eu acho que é a primeira vez que você vê aqui, né? E doce Realidade, não é? Ah, você ama receitas, que legal. E como você conheceu o Doce Realidade? Como você conheceu? Pela vez de indicação do YouTube ou alguma live que a gente se conheceu, apesar que eu não tô muito indo em lives, né? é difícil eu ir. Vou em poucas. Queria saber como você conheceu o Doce Realidade. Mas faz um problema, liga o fogo do tomada, só tirar do forno que eu vou... Bom, aqui eu tenho... Ah! Na Rita Bravin, nossa, ela é uma querida. Foi? Que legal! Ela é muito querida, a Rita Bravin, do canal Doce Aces com Alegria e Cia, né? Eu... Os tempos que eu não posso, eu tô lá. Todos os sábados, aliás, eu já ganhei também, né? Nossa, o canal é maravilhoso. Gente, agora aqui eu tenho 300 gramas de biscoito mais triturado, eu tenho 4 gramas de sopa de margarina. Eu vou derretê-la, vou derretê-la no fogo bem baixinho, tá? Ó, então, é sem sal, tá? De preferência. Pode ser em banho-maria, pode ser... né? Pode ser em banho-maria, pode ser também no micro-ondas, mas assim, você pegar uma frigideirinha, uma panelinha, fogo bem baixinho, 4 gramas de sopa de margarina, tá bom? Ela que vai dar a estrutura e a liga no nosso biscoito, tá? Pra não ficar seco, né? Pra não ficar aquele negócio, nossa... Aliás, gente, saiu a resinha de 5 anos desse fogão, tá? Saiu a resinha de 5 anos desse fogão, aqui no nosso realidade, tá bom? Saiu a resinha dele, 5 anos, né? Então, depois vocês assistam, mandei o que eu compartilhei, né? Porque esse cooktop aqui é polivolente, eu gosto muito dele, gente. Ó, eu já vou derretir aqui, ó, não é pra você saturar, deu a derretidinha, você tira, tá? É só um susto mesmo, certo? Aí eu vou misturar, tá? Vou mostrar pra você. eu vou misturar nessa misturinha aqui, que interessante. Gente, eu gosto de ensinar coisas fáceis, né? A gente vai misturar aqui, ó. Tá? Ela vai dar uma liga e vai ficar umidozinho, mas também não é muito que você coloca, se você só pensa as quatro colheres de soco, tá? Para ficar também gorduroso, né? Pesado, porque o biscoito maisena, ele já tem uma quantidade, né? De gordura, não, mas, então, não com muita também, né? Assim, tá ótimo, Tá vendo? Mistura bem, ó. Aí você vai agregando. nessa hora, uma espátula pão duro é maravilhoso. Você chama Rita também? Que legal. Aí sim. Ó, a Mônica é uma grande amiga da Rita Bravin, tá aí também na live, super querida, né? Ó, gente, qual que é o segredo? Ela dá uma ligazinha, tá vendo? Ó, mas também não é aquele negócio, nossa, muro a gordura, não, é um negócio equilibrado, ó. Você viu que ficou uma farofinha, ó, que eu consigo fazer um fundo, ó, do biscoito, do nosso potinho. Agora eu vou assinar o mousse, gente, mousse de limão muito fácil, depois já tá na descrição, tá, a receita. Já está na descrição a receita, qualquer dúvida vocês podem perguntar pra mim. Também lá nos grupos eu mando a receita, tá? Nos grupos que eu estou presente no WhatsApp, né? Então, quem tiver alguma dúvida, você pode estar perguntando também aqui no chat na live ao vivo. Você pode estar perguntando também sobre a receita, mas se você tiver... Oi? Estou falando aqui, né? Aí você pode estar perguntando também, sem problemas nenhum. Tchau. 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 Vamos lá, gente. Desculpa a demora. Tá ouvindo uma mensagem aqui. Não é o certo, mas tem coisa que... Aqui vem. Né? Agora vamos fazer a mousse Eu vou fazer o liquidificador Não travou não Eu que fiquei mudo um pouco Agora a gente vai usar o liquidificador Vou usar o liquidificador Vou usar o liquidificador, tá gente Vou usar o liquidificador Pode tirar Pra fazer a nossa mousse, tá Então deixa eu Fazer a nossa mousse de limão Com o ajudante aqui do lado hoje E vamos lá Aqui, gente, é a nossa mousse, né Nossa mousse Eu irei fazer no liquidificador E os ingredientes da mousse também é super fácil, tá gente Não tem segredo Então, aqui no liquidificador eu vou colocar Uma caixinha de creme de leite Vai estar na descrição, tá? Todos os ingredientes dessa licita Duas latas de leite condensado Tô colocando aqui Tá? Tô usando leite condensado de lata Poça de caixinha Gente, a marca, igual eu falo A marca que vocês preferirem É recomendado usar o leite condensado 8% ou 6% do gordura E não usar mistura láctea No caso dessas mousse que não vai gelatina Bom? Porque a mistura láctea não tem a estrutura Pra fazer a cobertura, né Ela não dá ponto, né Já fiz vídeo já mostrando a diferença, né De leite condensado integral De leite condensado semi-insidratado E de leite condensado Mistura láctea, né Depois de vocês assistirem, tá? Tem no canal No canal tem muitos vídeos, gente Elas falam dessa confeitaria Gente, sumiu o chat por enquanto, tá? Que eu tô O liquidificador apareceu pra vocês Se não, não aparece, né? Tá? Depois eu volto Colocar vocês na tela Eu tô raspando bem o leite condensado Usando uma espátula de silicone Pra raspar bem a lata Que esse ingrediente tá caro Então temos que usar até o fim Né? Não podemos gastar Dispersar nada Gente, esse mousse eu tô usando o esticador Porque o resultado no liquidificador Tá melhor Você pode fazer também na mão Ou na bota negra Mas pra mim o liquidificador É a melhor Forma de dar ponto, tá bom? Então eu coloquei o leite condensado Tá? Creme de leite, uma caixinha Aí eu vou Colocar também 100ml de suco de limão Tá? Tô usando suco de limão Da Iti mesmo Pode ser de limão siciliano Também Aí nós vamos bater E 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 Eu Vou Olhar Aqui Como Está A Textura Ele Fica Bem Consistente Podem Ver É Que Eu Vou Dar Uma Mistrada Com a espátula Para Poder O Limão Descer Que Ele Sobe Mas Ele Fica Bem Consistente Bem Gostoso É Vou Bater Mais Um pouco Tá Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, ele fica hiperconsistente, até o liquidificador tem uma pequena dificuldade em bater, né? Vocês podem ver aqui. Então, ó, essa mousse ficou assim. Olha que grosso e que animosidade que fica. É maravilhoso, né? Por isso que é importante usar um bom leite condensado e um bom frio de leite. Se não usar um leite condensado de qualidade baixa, né? Que dá diferença, tá? Muita diferença. Então, vamos... Eu vou passar para uma tigela, né? E já vou montar os copinhos. Gente, é uma sobremesa muito fácil, né? Você pode fazer em taças, em copos. Pode fazer em uma travessa grande também. Você quer fazer uma versão grande, você consegue fazer. Então, é uma receita assim... Super bacana aí para você que quer fazer um doce de face-venda, né? A Laura Brito está com água na boca, né, Laura Brito? Laura Brito, né? Quem não conhece a Laura Brito é uma grande espectadora aí dos canais de YouTube. Ela é frequentadora assidora do canal Doce da Escola Igrecia, da Rita Bravinho, né? Quem não conhece o canal da Rita, ela sabe o que está perdendo, que é um canal maravilhoso. Lá sempre tem sorteios, né? Sorteios do YouTube para vocês aí que amam sorteio lá. É o canal... Olha essa queremosidade, gente. Por isso que eu acho o resultado no liquidificador legal. Então, para mim, o liquidificador é legal. Por essa razão, ó. Ele deixa uma... Gente, é diferente. Eu acho que na mão não fica essa textura. Eu acho que ela é uma emulsão perfeita. Nem no mixer fica assim. Para mim, o liquidificador é melhor. Dá mais trabalho ter que tirar do copo, né? Ficar pegando espátalinha para poder raspar. Mas eu acho que vai dar pra... Eu acho que tem coisas que é mais trabalhosa, mas vale a pena. Sim. Né? Que dá um resultado super, super diferente, né? Então, isso tudo conta, né? Ó, gente. Que delícia, ó. Que cremosidade, né? Então, gente. A montagem do doce e geladeira. Não tem segredo, né? Esse doce aqui eu não vou provar porque eu vendo ele, tá? É uma ideia de faça e venda para vocês, tá? É um dos doces que eu vendo. Gente, tempo corrido requer doces do dia a dia que sejam fáceis de fazer, né? Que tenham custo baixo e também que não tome tanto tempo. Porque às vezes você vai fazer um doce... Você vai fazer um doce tão elaborado e às vezes não tem tempo para poder ficar pronto. Precisa de um dia, dois dias. Esse doce não. Esse doce aqui na hora... Você consegue... Fazer tranquilamente. Fora que fica um doce muito gostoso, né? Aí o segredo da montagem do doce é fácil, né? Bom, nosso músico está pronto, né? Agora nós vamos fazer a montagem do nosso doce, que é muito fácil também. Né? Ó, eu quero mostrar a consistência que fica, ó. Uma consistência impecável. Agora eu vou fazer a montagem dos nossos copos, tá? Então, essa live hoje é uma live bem rápida, como vocês puderam ver, né? Ó, vou colocar vocês assim. Ó, o leito da água na boca. Sandra Reis! Seja muito bem-vinda, minha querida, a nossa live. Hoje é um doce bem fácil, Sandra Reis. Sabe aquele doce que você pode fazer na sua casa? Pode fazer uma travessa. Eu quis fazer uma coisa muito fácil, né? Fazer tortinhas de limão no copo, né? E é muito fácil a receita, né? São 300 gramas de biscoito maisena. No caso, é biscoito maisena. Ele é um biscoito que eu usei, né? Desculpa. Biscoito maisena, 300 gramas, né? E quatro colheres de sopa de margarina derretida. Fiz uma farofinha úmida que ficou assim. Eu vou fazer torta a mousse de limão no copo. Então, a mousse de limão e a base de biscoito. E quando gela, ele vai tomar a consistência de ambos. E pode sofrer mesmo assim. Espetacular. E um bom doce para você fazer vendas também, né? A ideia é trazer doces que sejam fáceis para você vender. Às vezes, você quer fazer um complemento de renda. Você trabalha num lugar que tem muita gente. Aí, no lugar, você pode levar um docinho para vender para as pessoas. Então, é uma ideia de trazer um bom complemento aí na renda, né? Eu sempre procuro trazer doces fáceis no Fácea e Venda, né? Eu já trouxe também doces mais elaborados, né? Lógico que requer mais tempo, né? Então, o segredo aqui é colocar um terço do copinho da farofinha. Aí, com a colher, você vai... Você vai achatar a colherzinha aqui, ó. Não é... É um pouco menos da metade e um pouco mais para cima de um terço, tá? Você vai achatar aqui. E você vai colocar o mousse, né? O mousse de limão que eu acabei de bater, ó. Super cremoso. Olha a cremosidade desse mousse. Né? Vou ensinar também, Laura Brito. Espero... No final da live eu vou falar sobre isso. Foi muito boa a sua pergunta, né? Não é difícil calcular o preço, não. Vou ensinar para vocês. Olha, ele fica assim. Tá? Eu... Se você quiser colocar um chertilí, pode também. Eu não vou colocar. Eu quis fazer uma maneira para o custo ficar não tão alto. Né? A maneira que o custo fique bem mais prático, né? Olha, ele fica assim. Tá? Mas não é difícil fazer o cálculo, não. A gente vai fazer juntos, tá? Já vou fazer. Só espera um pouquinho. A gente vai fazer esse cálculo juntos, tá? Tá? Eu vou ensinar quais as contas, os preços que você paga a cada item, tá? Gente, lembrando que o cálculo é baseado onde eu moro. Tá? Vai depender da região que você mora. O preço, ele pode ser para menos ou até para mais, tá? Então, não tem, assim, um preço certo. O que eu posso falar para vocês? Nossa. E Ribeirão Pira e São Paulo é um tchan. É um preço. Né? E, por exemplo, onde a Sandra Reis mora, vai ficar parecido o custo. Porque não tem diferença, né? De uma cidade igual a minha para a dela. Porque somos de São Paulo. Mas pode ser que, por exemplo, para você, Laura, dê diferença. Você é do Pará. Né? Pode ser que para a Lúcia não dê tanta também. Né? Para a Lília pode ser que dê uma diferença. No caso, a Lília, ela é do Mato Grosso do Sul. Né? Ela é de Campo... Ela é de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Então, para ela também pode ser que dê uma diferença. Igual foi para vocês. Vai variar de acordo com a cidade, tá? Colocando aqui o... Descondençado. Descondençado não, desculpa. Ó. A gente vai fazendo os copinhos todos iguais, tá? A ideia é... Ele vai render bastante. Por quê? Porque eu fiz a farofinha. E vai também o mousse. Então, não é puro mousse. Então, ele dá um bom rendimento. E nós vamos saber o custo juntos também. Tá? Eu vou falar quanto foi cada item. Vou ver se eu consigo colocar aí na tela para vocês. No chat, né? Desculpa. Ela não. Estou chique assim ainda não, né, gente? No chat. Tá? Mas eu quis trazer um doce facinho. Eu quero fazer uma live ainda de bolo completo. Já fiz bolo completo aqui no canal. Aliás, eu gosto muito de fazer bolos completos. Acho gostoso. Mas essa live dá quatro. Eu gosto de fazer live longa às vezes. Eu vou ver se eu pego um dia de... Se eu pego um dia de sábado. Antes da Rita, eu quero fazer uma live. Então, tem que sábado é um dia que ninguém quer, né? Muito bom live também. Mas aqui na Rita, pessoal... Aqui na Rita, eu gosto. Gente, na Rita, eu não consegui sábado agora que passou. Porque eu estava em um lugar que não tinha sinal. Mas eu gosto muito das lives da Rita. Olha, quando eu falto, eu sinto falta. É como se já fôssemos da família, né, gente? É uma coisa incrível, né? Acho que acabo acostumando. Sei lá. É como se já fôssemos da família, né? Ó, então, eu vou montando e nós vamos saber o rendimento juntos, tá? Mas eu estou usando potinho de 120ml da marca Galvanatec. Tá? A marca Galvanatec. Potinho de 120ml. Tá bom? Então, eu estou colocando o nosso mousse. De limão. Vocês veem que fica bem com os quentes, depois que gela. Tá ótimo, Lúcia. Faça o jantar aí. Depois eu vou terminar mais cedo a live também. Terminando, decorei, tiro a foto, aí já vou ensinar, tá, gente? Que eu tenho coisas para fazer. Gravar vídeos. Que eu estou aproveitando para fazer bastante conteúdo no mês de fevereiro. Porque janeiro foi muito fraco. Então, eu estou correndo atrás agora em fevereiro, né? E vou ver se março dá uma alavancada, né? Eu já vou fazer também conteúdo de Páscoa, viu, gente? Já vai ter coisa de Páscoa. Eu vou gravar essa semana. Apareceu uma comida de Páscoa. Vocês acreditam? Antes da Páscoa? Tá calor, eu vou mexer com chocolate, mas dá um jeitinho. Mas tudo se dá um jeito. Não é verdade? Faz lá, Lúcia. Com certeza. Faça só janta, viu, meu querido? Não se preocupe, não. Então, daqui a pouquinho eu vou estar correndo aqui, terminando. Eu também não vou ficar até as sete horas da noite igual na última live de segunda, não. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo, tá, gente? Obrigado. Obrigado, Lúcia, pela força, pela ajuda. Lúcia, volta a fazer vídeo-estreias. Se a gente consegue dar super chat lá. Tem que voltar a fazer vídeo-estreia. Nossa, valeu demais. É difícil o pessoal dar, né, gente? Difícil. O pessoal é fraco no Valeu Demais, hein? Nossa, valeu demais. Tem canal que ganha bastante e valeu demais? Vocês ganham, me contam aí. Gente, acho que eu nunca... Eu tive uma vez só um valor de mais. Aí sim, Sandra. Essa eu tenho que correr com os vídeos, né? Porque janeiro, olha pra vocês, foi uma vergonha. Vamos ver se fevereiro dá uma erguida, né? Ah, mas eu achei fevereiro, tô achando fevereiro estranho. Vamos ver, né? Aí o mês que é curto, mas pra mim é chato, não gosto não. Aí quando é março, eu já gosto. Gente, o rendimento é muito bom. Tá vendo quantos potinhos estão dando? Então, assim, um doce e muito bom o rendimento. Vou pegar uma bandeja pra me colocar, que eu vou fazer as raspinhas de limão. Sabe as raspinhas de limão, gente? Que é uma delícia, né? Nunca... Eu ganhei uma vez só. Nossa, aquele valeu demais, gente. Ninguém dá. Ai, meu Deus. É mais fácil você ganhar um superchat na live do que um valeu demais. Aí até superchat tá difícil, viu? Ô, meu Deus. Pessoal, agora... Bom, superchat, live grande? Todo mundo... Todo mundo dá lives grandes e superchat. Você vê lives de canais grandes lá, só correndo superchat, correndo... Aí chega em nós, pequenos? Meu Deus do céu. É difícil, gente. Nós somos do YouTube, eu, a Lúcia, a Sandra. Nós não podemos reclamar, eu sei, mas olha... Vai igual o meu conteúdo, eu preciso vender. Como se diz? Está fraco. Eu ganhei duas vezes e só. É... É difícil ganhar. Ô, Lúcia. Superchat é muito difícil. Superchat é... É difícil. É... É... Obrigado. Obrigado. Fui lá no balcão buscar a embalagem, gente, que eu achei que tinha acabado. Ainda bem que não. Ainda bem que tem embalagem. Né? Hoje vai sair vídeo, gente, de bolo de chocolate, às 20 horas, tá? Eu não tô deixando de gravar vídeos. Né? Eu tô postando vídeo mesmo no dia que eu faço live. Vai dar uma alavancada. Os short, os últimos que eu postei, foram bons. Né? Porque janeiro tava desanimado, gente, que tava quase sem postar. Aí eu, realmente, o meu canal, se ficar sem postar, já era. Não pode. Se eu ficar sem postar, as visualizações caem feio. Então eu tenho que ficar atento a esses detalhes também. Eu não posso ficar sem postar vídeos também, né? E fazer as lives. As lives eu faço duas vezes por semana, né? Eu acho que o nicho tá o suficiente. Pode ser que vai ter semana que eu faça live todo dia. Quando foi o fogo, eu fiz a semana das tortinhas. Então, eu fiz a semana das tortas, por exemplo, né? Aí, live todo dia, eu posso fazer uma semana de bolos caseiros. Né? Então, eu posso tá... Depois eu vou deixar uma enquete na comunidade hoje. O que vocês querem no canal a semana, né? Semana de lives, aí é segunda a sexta. Né? Live todo dia. Né? Aí eu faço as lives diariamente. Gente, ele rende doze certinho. Vocês acreditam? Doze potinhos de... De 120 ml de doce, tá? E nós vamos tá calculando juntos o custo. Tá? Aí depois, quando eu encerrar, eu prometi, né? Fazer o cálculo com vocês. Então... A gente vai fazer o cálculo junto. Né, Lore Brito? Pode ser. Uma pra cada um. Verdade. Uma pra cada um que estiver assistindo. A Lore Brito é animada, eu gosto. Isso aí, Lore Brito, tem que ser animada mesmo. Gente, eu gosto de colocar um pouquinho mais, ó. Eu gosto de fazer bem caprichado. Tá? Esse negócio de miserê não rola, não. É um negócio mesmo pra arrasar. Né? Então, aqui eu tenho doze, tá? Renderam doze. Doze com potinhos, tá? Então, cada potinho desse tem 120ml. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar raspas de limão por cima. Eu tenho esse ralador chamado Zester, que eu gosto muito. Aí, eu vou colocar as raspas por cima de limão. Tá? A raspas de limão, ela vai trazer um aroma no nosso doce, né? Faz um perfume e também dá uma decoração. Né? Fica muito bonito. Né? Eu já colocando assim, ó. As raspas de limão no nosso doce. Ó, a raspas de limão. Fica muito show, muito top das galáxias. Como eu falo, né? Aí, ó. Ela dá o tchan. Eu acho que um doce tem que ter beleza também. Não adianta ser só gostoso. Tem que ser gostoso e bonito, bonito e gostoso. Né? Ó, gente. As raspinhas vão colocando mais, ó. E a raspinha, gente, é um detalhe pequeno. Mas já dá valor no doce. Se não colocar raspinha, o doce fica feio. Depois que eu mandar a foto lá no grupo pra vocês, vocês vão ver a diferença que dá desse doce quando você coloca as raspinhas de limão. Dá uma diferença grita. Fora que fica muito bonito. Obrigado, Sandra. E é fácil, viu, Sandra? Essa receita você pode também fazer numa travessa grande. É uma receita de custo muito bom. Nós vamos fazer o cálculo juntos. Tá? Vamos lá. A receita, eu vou estar falando do cálculo pra vocês. Vamos pensar em tudo que a gente usa. O leite condensado, eu gastei duas latas, são em média R$14,00. Aí eu coloco o creme de leite, que foi uma caixinha. Eu coloco mais R$3,50. Aí eu coloco mais o biscoito maisena, que eu usei um pacote e meio. E tocando a pacote R$10,50, R$1,25, R$3,75, tá? De biscoito maisena. R$3,75. Não, desculpa. Biscoito maisena é R$3,4,50. Fazendo as contas erradas. Eu tava lá na latinha aqui. Quatro, cinco, três, cinco, oito meses aí, né? Suco de limão, 100ml. Eu já gastei em média de cinco limões. Vamos pôr R$2,00. Gente, dá menos, tá? O limão não tá caro. Tá? Mas vamos pôr R$2,00. O limão tá barato agora, viu, gente? Então, dá pra aproveitar o preço. Aí tem aqui a margarina. São quatro colheres de sopa. Vamos pôr mais R$1,50. Gente, é mais preciso quando você pesa tudo. Eu vou ver se eu faço um vídeo ensinando ficha técnica e tabela de conversões. Que ajuda muito, né? Quando a gente estuda, eu estudo em confeitaria, eu aprendi muito. Quando você estuda, é muito ensinado. Ficha técnica, tabela de publicação, tudo na gramagem, certinho, né? Vão dar uma boa diferença, sim. Tá? Então, aí falta o quê? A embalagem, né? A embalagem, gente, ela sai R$35,00 da oportunidade. Eu usei R$12,00. Então, são R$3,50. São R$4,20 de embalagem, tá? Aí eu passei o valor de cada item para vocês, tá? Total de gasto, R$29,90. Nas contas que eu passei aí no chat para vocês. Aí vamos para o preço de venda. Vamos lá. Agora deu R$29,90 de custo. Agora, esse doce, você pode trabalhar de duas formas. Se eu vender ele a R$5,00 por copo vezes R$12,00, eu tenho R$60,00. Eu já ganhei 100%. Beleza? Só que aí eu tenho que colocar um detalhe. Eu gastei R$30,00 para fazer. Só que eu não coloquei gastos incalculáveis em energia. Eu sempre gosto de colocar mais 15%, tá? Então, o preço ideal de venda, na minha visão, para você ganhar mesmo, valer a pena, R$6,00 por unidade. Que vai dar o total de R$72,00. Então, eu posso calcular R$35,00, o gasto, o gastos, né? R$35,00 de gastos, tá? Incluindo o gasto incalculável, eu coloquei mais R$5,00. Porque eu coloquei mais, em média, de 15% a 16%. E eu posso vender a R$6,00 por unidade. Então, eu chego a R$72,00. Eu consigo tirar 100% de lucro. Porém, R$6,00 não está caro com um doce de qualidade desse daqui. Mas, o que eu acho? Vamos pensar o seguinte. Se você tiver um lugar que você fornece, vamos pôr, que você queira ter giro rápido, você vende de quantidade, você pode vender R$5,00. Eu já vendi a R$5,00, já fiz até 100 potinhos desses, tá? Então, isso. Eu fiz o esquema. A embalagem está inclusa no gasto, tá, Lúcia? De R$29,90, já está com a embalagem. Eu coloquei mais R$5,00 de energia, água, gás, né? Eu gosto de colocar um valor que seja entre 10% e 15%. Você pode até chegar a 20% do valor do seu gasto. Isso se chama gastos incalculáveis. Pode ser uma rastra de limão, uma água que você lava a louça, o gasto que você usa no fogo, a energia elétrica e afins. Então, com os gastos incalculáveis, ele chega a R$35,00. De gasto para fazer, com gastos incalculáveis, e você chega a R$72,00 e vende a R$6,00 cada um. Ou R$60,00, R$5,00 cada um. Mas eu recomendo vender a R$6,00. A R$6,00 é um preço excelente. Porque aí você consegue tirar 100% de lucro. Então, eu acho que assim, o mínimo que você tem que ganhar é 100% de lucro. Menos de 100% de lucro já não compensa. Temos que ter isso em mente. Então, a gente coloca a tampinha. Não tem segredo. Eu sempre acho que tem que ser 100% de lucro, no mínimo. Tá? Porque senão não compensa, por causa que é um negócio que você toma seu tempo. É trabalhoso. Né? Agora, se você está em um lugar de giro rápido, você vende 12 dessas por dia. Ó, a gente vai fazer um outro cálculo agora, tá? Se você vender 12 dessas por dia, todos os dias, tá, gente? Domingo a domingo. 12 vezes 6, 72. Vezes 30, R$2.160 por mês. Aí eu divido por 2, eu consigo tirar R$1.080 por mês, vendendo 12 partinhas por dia. Mas é aquela coisa. Se você vender 12 por dia, não é impossível. Tá? É possível vender, sim, até mais que 12 por dia. Eu vendo, em média, de dois dias esses 12. Porque eu trabalho fora, então eu não tenho tempo de sair para vender e divulgar. Mas se você tem um ponto, ou você vende na rua, que seja. Você pode vender na rua, não tem vergonha nem um monte de falar isso, gente. Tem uma estação ali, você vende rapidinho os 12. Tá? Até mais que 12. Tá? Se você vender 12 potinhos desses, você ganha R$1.080 por mês de lucro. Tá? Estou falando lucro. Faz R$2.160. Então R$2.160 é o valor bom. Agora, se você for mais esperto, você não vende só esse doce. Você vende o brigadeiro, você vende o pudim. Então você vende o ideal, hoje no Brasil, para viver de doces assim. Se você vender 30 doces desse por dia, dá para você viver bem. Dá para você sobreviver. Não vai ter, assim, o salário altíssimo. Você tirar uns R$3.000 por mês em questão de meio período de trabalho, vai que seja. Dá para você viver legal. Dá para você fazer outras coisas. Usar o tempo, né? Então, assim, o que eu recomendo? Vende até mais, né, Sandra? Exatamente. Estou falando se você vender 12, né? Porque para mim, Sandra, igual eu falo, eu vendo esses docinhos diariamente, me ajuda no comprimento de renda, né? Eu trabalho fora, eu tenho meu trabalho fixo. Mas você que trabalha só com isso, você vai se esforçar para vender mais. Vender 30 doces por dia. 30, 40 doces. Se chegar a 50 doces por dia, gente, aí sim, vale a pena você vender doce, né? E são doces que não tomam muito tempo. Mas o que vai variar, igual eu falo, né? Vai ser a questão do quê? A questão de você estar fazendo variedades também. Aí, se você pegar um bolo por fora, bolo já é item de valor agregado. Um bolo hoje em dia é 100, 150, 200 reais um bolo. Um bolo de 2, 3 quilos. Então, você consegue ter mais e é um valor mais agregado. Agora, vou começar a fazer item de páscoa também. Vou aparecer um pouco para vocês, se aparecer um doce, que já vou estar encerrando a nossa live. Então, como eu falei para vocês, não é difícil vender, tá? Eu não consigo vender tanto quantidade por causa da minha correria no meu tempo, mas eu divulgo. WhatsApp, várias pessoas, mando fotos, sempre pego uma pessoa aí que busca. Então, assim, eu trabalho fora, eu vendo um docinho aqui, um docinho ali. Então, você consegue sim vender um doce. tranquilamente, né? Uma média... Eu consigo tirar uns 10 doces por dia, 12. É pouco, no meu caso, na minha realidade, porque eu também faço outras coisas. Mas, se se empenhar, se for só mais, dá para tirar bem mais. Fabiano Delino, boa tarde, estou encerrando, já leve para quem lhe dá. Acabou de... Saiu o doce, já ficou pronto. Nossa... Nossa tortinha, mousse de limão no pote, né? Eu ensinei, passei precificação, tudo aí para o pessoal, né? Que gosta de doce. Eu vou estar ensinando nossa live hoje mais cedo. Quero agradecer ao carinho de todos que chegaram, participaram, a Sandra Reis, a Laura Brito, o Luciano Kutaka, o Fabiano Adelino, o Lilian, o Leandro Mali, a Mônica Ezra, a todos que participaram. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima live. E tchau para vocês. Obrigado. E vou mandar foto lá no grupo e também terá receita. Tchau, gente. Tchau.